Meu nome é Marcelo, trabalho no CESC do Iparano Operacional. A minha pergunta é sobre o fundo de garantia. Uma pessoa que está encostada, como é que pode resolver para receber o fundo de garantia que a empresa não bote em dias, não tem um centavo. O que eu devo fazer para me ter direito a esse benefício? Olá Marcelo, tudo bem? Boa pergunta, porque ela é uma dúvida recorrente entre os trabalhadores que estão de licença. O trabalhador que está de licença pode sim sacar o seu FGTS para complementar uma renda, para pagar dívidas, para custear medicamentos, tratamentos médicos, aparelhos, ortopédicos. E o trabalhador que se depara com a sua conta vinculada, zerada, sem nada de saldo do FGTS, ele tem três opções a se fazer. A primeira, que é a mais viável e a mais amigável, é conversar com o seu empregador. Perguntar a ele o problema da questão de estar zerado o seu saldo da conta do FGTS. O motivo pelo qual isso ocorreu. E que se ele pode lhe ajudar fazendo o recolhimento da melhor maneira possível. Se ele não resolver assim, a segunda opção é fazer a denúncia junto à Secretaria Regional do Trabalho e Emprego, para que ela faça uma inspeção na empresa e verifique se o FGTS dos seus empregados está sendo recolhido. E se mesmo assim, com a fiscalização, mesmo a empresa sendo multada, ela não resolver o recolhimento do FGTS dos seus empregados, a outra via a se fazer é a judicial. Entrar com a ação trabalhista na Justiça do Trabalho, requerendo e cobrando o FGTS, que é devido durante todo o período que você tem trabalhado na empresa, até o seu afastamento. Espero que eu tenha esclarecido a sua pergunta. Legenda Adriana Zanotto